Mônada, identidade das doze centelhas energéticas primordiais como doze irmãos vitalinos, emanados ao mesmo tempo pelo princípio criador Deus, o grande arquiteto. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E se você ainda não ouviu falar sobre Mônada, é bastante importante compreender sobre esse assunto. E por isso, criamos a série Mônadas, que vai ao ar toda terça-feira, às 21h, aqui no canal. E você está convidado a acompanhar essa jornada incrível conosco. E para começar falando sobre Mônada, tem sua própria identidade como uma família humana, a qual é constituída pelos pais, filhos, netos, tios e sobrinhos. Nas famílias humanas prevalece forças genéticas, unidade que constrói o elo com o sanguíneo, que gera a conexão dos pais com os filhos, dos filhos com os irmãos. Deus, o Grande Arquiteto, que criou 352 níveis, onde Mônada, família energética, com o mesmo padrão vibracional, o qual determina que prevaleça a unidade frequencial das 12 centelhas energéticas originárias do mesmo princípio criador. Isso gera a consciência do núcleo indivisível 12 vezes 12, que é 144, que gera a consciência do núcleo indivisível dos 144 avatares, que é a identidade primordial da criação. Então, para entendermos melhor, são 12 as hierarquias de luz. Cada hierarquia de luz é composta por 12 Mônadas. Cada Mônada é constituída de 12 centelhas energéticas primordiais. Essas 12 centelhas energéticas primordiais conectam-se com as 12 hierarquias da luz. Por isso, 12 vezes 12 é igual a 144. São as 12 centelhas energéticas primordiais conectadas com as 12 hierarquias de luz, que gera a consciência do núcleo indivisível dos 144 avatares cósmicos da criação. A consciência dos 144 avatares é a identidade do arquétipo divino da personalidade da criação. Mercaba, constitui no corpo energético vibracional do núcleo, que é a consciência dos 144 avatares cósmicos, corpo sonoro de Deus, que emana em todo o universo Ohm. É a frequência que vibraciona em cada partícula infinitesimal do Criador, criado do Alfa-Ômega. Mônada, campo magnético e identidade das 12 centelhas energéticas primordiais, vibrando coesa, numa escala de frequência mil vezes mais ampliada do que quando e quanto se originou. E isso quer dizer mil vezes 12 igual a 12 mil. 12 mil vezes 12 igual a 144 mil. Que são os 144 mil avatares, são os guerreiros da luz que gera a malha galáctica, malha cósmica, malha planetária. Gene da Mônada que constitui em cada partícula infinitesimal da criação, este é o gene da Mônada que constitui. A Mônada é participe do Encriador-Criador, através do qual Alfa-Ômega, a energia primordial da criação, manifesta-se. Deus, o Grande Arquiteto. No Centro Divino, astrônomos descobrem, bem no centro da Via Láctica Nebulosa Torcida, como se fosse uma dupla hélice do DNA, com um cumprimento de 80 anos-luz. Duas cadeias intercaladas, enroladas, uma na outra, como uma molécula de DNA. Este vídeo foi baseado no livro Psicologia da Alma, de Joshua Stone. Entre outras pesquisas encontradas sobre esse assunto, gratidão por assistir ao vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário e a sua sugestão é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Gratidão. Transcrição e Legendas por Quietaāmila